A salva de palmas ao menino Jesus O Senhor esteja convosco A nossa proteção está no nome do Senhor Que a bênção do menino Jesus Desça sobre essas famílias aqui presentes Essa comunidade, esse bairro e a nossa cidade E essa família que também hoje Através do acolhimento Oferece o melhor para nós E abençoe o menino Jesus Que vai ao presépio Para que o nosso coração acolha Toda a bênção espiritual nesse Natal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E uma salva de palmas a Jesus Agora vamos recolher os fogos Primeiro nesse momento Prestigiar com alegria os fogos Salva de palmas O que é isso? 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 O que é isso?